E aí, bando de fã louco, estou postando este vídeo em comemoração aos 100 inscritos, então fiquem com o vídeo que está bom pra caramba. E aí, bando de fã louco, está bom pra caramba. E aí, bando de fã louco, está bom pra caramba. E aí, bando de fã louco. 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 E aí, bando de fã louco.